E se recebe pecadores, e come com eles. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto às 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Amém. Amém. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.